Olá, filhos, filhas, amigos à nossa assistência e irmãos de fé. Hoje, 31 de dezembro, encerramos o ano de 2020. Um ano totalmente diferente por tudo que nós já passamos. Foi nos imposto um distanciamento. Um distanciamento que nos deixou longe de familiares, nos nossos locais de trabalho, nos nossos locais de confraternização e, principalmente, da nossa casa, Templo de Umbanda, Oxumaré e Caboclo, Guarda-Mato. Tivemos que nos reinventar para estarmos disponíveis àqueles irmãos que precisaram do nosso auxílio. Foram muitos, muitos irmãos que pereceram nesse período devido à pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Muitos perderam emprego. Muitos tiveram suas cargas de horário de trabalho reduzidas, assim como seus salários. Foi instaurada uma nova ordem no planeta. Mas a solidariedade esteve conosco todo o momento. Muitos amigos se desdobraram em poder ajudar, socorrer e ajudar o próximo. Nós conseguimos manter a fé amparados pela espiritualidade, inspirados pelo poder divino, pelas bênçãos dos orixás, pelas bênçãos dos nossos guias patronos em nosso Templo de Umbanda, Oxumaré e Caboclo, Guarda-Mato. E também encontramos colo das pessoas que menos podíamos imaginar que iriam nos socorrer. O momento ainda, apesar da festa que significa 31 de dezembro, o Réveillon, é de cuidado, é de distanciamento. Mas não se distancie da fé, não se distancie dos guias, não se distancie de Deus. Quando puder, hoje, logo após a minha noite, faça uma oração de agradecimento. Agradecer o quê? Agradecer que ainda estamos aqui, que nós podemos estar aqui e ajudar o próximo. Agradecer que temos o que compartilhar e agradecer o que nós recebemos também. Sim, é momento de gratidão. Momento de pedir a prosperidade ao Altíssimo, a saúde, a saúde, a saúde, a todos os orixás, para que nós estejamos protegidos e assim possamos proteger a quem amamos. O Templo de Umbanda ainda vai começar o ano restrito, sem poder receber nossos irmãos. Mas estamos pensando em alternativas após a vacina. Como sabemos que a vacina não será feita em todos ao mesmo tempo, será feita por escalas de idade e prioridades, então nós vamos nos atentar sempre a isso. Vamos estar prontos. Estamos de plantão, sim. Todos que precisarem de oração, de uma palavra amigo, uma palavra amiga, por favor, entre em contato conosco, deixe o seu recado. Em nome do Templo de Umbanda Oxumaré Cabocloir da Mata, eu desejo um ótimo 2021 para todos vocês, para todos nós. Que Pai Oxalá nos abençoe com a sabedoria e o entendimento de sabermos, de estarmos, de nos inspirar e estarmos sempre de prontidão e solidários àquele irmão, àquela irmã que precisa. Um ótimo 2021, um ótimo fim de ano. Quem estiver com a família, celebre. Quem não estiver com a família, pense nos seus entes queridos. Axé, saúde e proteção a todos.